Neste episódio vou falar sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi o ataque do governo brasileiro contra uma comunidade sertaneja liderada por Antônio Conselheiro, que durou de novembro de 1896 a outubro de 1897, no interior do sertão da Bahia. Antônio Conselheiro criou esta comunidade devido às péssimas condições de vida que viviam as pessoas que moravam no sertão do Nordeste. Entre as principais causas para esta criação deste arraial era a fome e o desemprego. As pessoas viviam em péssimas condições, com muitas famílias não tendo nem o que comer. A seca, afinal, a região ficava meses sem chuvas, o que inviabilizava a agricultura e matava o gado. O abandono político, afinal, os governantes ignoravam as necessidades das populações carentes. A violência, pois grupos armados que trabalhavam para latifundiários espalhavam caos pela região. E o fanatismo religioso, pois, com péssimas condições, era comum o surgimento de beatos que conquistavam seguidores com a promessa de uma vida melhor. O líder, como você já deve ter percebido, era Antônio Conselheiro. Ele já tinha sido professor, vendedor, mas teve dificuldades em todas as áreas de atuação. Ele, então, passou a rodar pela região, defendendo que os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhe eram impostas, buscando sempre superar essas questões com valores religiosos cristãos. Usando palavras de fé e de justiça, foi atraindo diversos seguidores. Até que ele encontrou no sertão da Bahia, em Belo Monte, região que seria conhecida como Canudos, um local onde poderia se estabelecer e criar uma espécie de novo Brasil. Apesar de ser tido como um monarquista, ele não tinha pretensão de lutar pela volta da monarquia e nem mesmo criar um Estado realmente independente no Brasil. Era apenas desenvolver o arraial e que as pessoas tivessem melhores condições. A comunidade, então, passou a ignorar os representantes do poder. Montaram uma comunidade atendendo aos próprios interesses e sem pagar impostos. Eles passaram a criar cabras e se manter através do que conseguiam, com o leite, a carne e o couro da cabra. Com isso, as pessoas passaram a ter condições melhores e o vilarejo chegou a ter 20 mil pessoas em mais de 5 mil casas. Só que isso foi gerando uma indignação dos poderosos da região que temiam que outras áreas fizessem o mesmo. Com isso, essas pessoas passaram a incriminar a população de Canudos, que então foi alvo de tropas republicanas. O governo federal, então, enviou tropas para uma grande ofensiva militar. A missão fracassou nas três primeiras tentativas. O governo só conseguiu derrotar os sertanejos na quarta missão, quando precisaram recrutar militares de várias regiões do Brasil. Foram mais de 10 mil soldados utilizados nestas missões. Antônio Conselheiro foi morto em uma batalha no dia 22 de setembro de 1897. Os militares massacraram os habitantes, matando até mesmo crianças, mulheres e idosos do arraial. Além de queimar e destruir todas as construções do local. Uma curiosidade da Guerra de Canudos é que os soldados que foram enviados para lá foram com a promessa de que receberiam soldo, mas o valor nunca foi pago. Na volta, sem dinheiro, eles foram morar no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que já era habitado por alguns ex-escravos, transformando este morro na primeira favela brasileira. Inclusive, o nome favela é uma herança de canudos, afinal, era o nome de uma planta que dominava o morro que os soldados haviam montado ao acampamento durante a guerra. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!